No depoimento do senhor Luiz Miranda, foi dito que se faria um pagamento antecipado. Eu quero deixar claro que a cláusula é muito expressa no que diz respeito à entrega do produto, onde o pagamento só seria feito após a entrega e após a aprovação integral pela Anvisa para uso emergencial e temporário ou registro definitivo. Ou seja, essa aprovação da Anvisa sequer aconteceu. Então, não seria de fato verdade o fato de se ter pagamento antecipado para esse contrato.